Fala povo bom! Hoje vamos falar do filme novo do Adam Sandler, que está fazendo sucesso aí na internet. Saiu o trailer de Uncut Jones ou Joias Brutas, o título em português. Esse filme realmente está muito bom. É um filme também original da Netflix. A Netflix tem uma parceria grande com o Adam Sandler e agora ousaram em fazer algo diferente das comédias. Vamos para o vídeo. Do diretor Benny Safet e Josh Safet, o filme Joias Brutas vai contar a história de um cara interpretado por Adam Sandler, que é dono de uma relojuaria e está todo endividado em seu comércio, devendo para agiotas, os agiotas indo atrás dele, todo ferrado, mas ele tem uma joia bruta que ele pode vender e resolver todos os seus problemas. Essa é a premissa básica do filme. Esse filme traz de longe a melhor atuação do Adam Sandler na carreira. Não é tudo que dizem que o Adam Sandler pode ganhar o Oscar, que o Adam Sandler tem essa chance de desbancar caras como Joaquim Fênix, mas acredito que uma indicação talvez possa ocorrer e também acredito ser a melhor atuação dele, ganhando o Oscar ou não. Fora o Adam Sandler, o elenco também traz Julia Fox, que está muito bem em seu papel e ela traz um brilho diferente para o filme ali, como uma pessoa que ajuda ele a sair um pouco das confusões. E nesse filme o Adam Sandler traz uma carga emocional muito grande, ele interpreta o papel de um cara que tem que fugir, às vezes ser trancado no porta-mala, às vezes apanhar, então toda vez ele está fugindo da perseguição, ele está enganando pessoas, ele tem que ser um cara muito ali sádico em várias partes, então ele faz essa interpretação muito bem, é uma interpretação fora da casinha do Adam Sandler, e o filme em si é um filme bem dirigido, um filme bom, ele não enrola, ele acontece as coisas em um tempo legal, ele tem bastante ação, bastante suspense, e ele tem um grande desfecho. Eu não posso dar spoiler, mas o desfecho desse filme vale super a pena. Então assista o filme Joias Brutas do início ao fim, espere um grande desfecho e uma excelente atuação do Adam Sandler. Lembrando que o Adam Sandler recebeu uma ligação do ator que tem três Oscars, Daniel Deleuze, que elogiou a atuação dele, e o Adam Sandler disse em uma entrevista que foi a melhor ligação que ele já recebeu na vida. Se vocês não sabem o peso dessa ligação e o tamanho que é o Daniel Deleuze, assistam aqui o vídeo que vai subir nos cards sobre os cinco melhores filmes do Daniel Deleuze, e também se vocês estão com saudades de saber os melhores filmes do Adam Sandler, tem uma lista que é anterior ao Joias Brutas, que mostra os cinco melhores filmes do Adam Sandler, que vai aparecer aqui, e agora com certeza esse filme entraria na lista, talvez eu faça uma parte dois para atualizar com essa nova pérola que o Adam Sandler fez, que é Joias Brutas, do diretor Benny Safed e do diretor Josh Safed, com o Adam Sandler fazendo o melhor papel da sua carreira. Então, Joias Brutas, em breve, estreia na Netflix, e já seguem aí curtindo esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, deixem seu like, ativem o sininho, e compartilhem esse vídeo para todos já ficarem sabendo aí, que o Adam Sandler provavelmente pode vir para a premiação do Oscar, e fez mais um filme bom aí para a sua carreira. E valeu galera, até o próximo vídeo.